Resident Evil 3. Quando você aceita os termos de uso do jogo sem ler. Trailer do jogo mobile. O jogo mobile. Quando você acha que derrotou o boss, mas a música começa a ficar mais tensa. Quando você é gamer, começa a achar isso normal. Quando você está quase morrendo em uma partida e o cara que sempre está com áudio desligado mata o inimigo por você. Eu também te amo, cidadão anônimo. Quando seu personagem customizado aparece na Kutsen. É hora de ir. Eu fui um bom videogame. Não. Você foi o melhor. Terceira guerra mundial vindo. E você fica sabendo que ela vai ser ranqueada. Nós vamos ganhar.